Primeiro que a gente não tinha nem Instagram na época lá, né? Não, tudo bem, tinha Orkut, mas tinha Orkut e tinha... Twitter, Twitter, era mais Twitter, Twitter que era mais... E o XNXX já existia na nossa época. Tinha aquelas Twitch Gangs, teve um que, meu Deus do céu, teve uma que foi que balançou o elenco inteiro. Foi mesmo. Essa foi polêmica, essa. Teve uma Twitch Gang que balançou geral lá no Santos, lá. Não foi... Foi polêmica esse vídeo. O maior entendido, cara, o maior entendido, meu Deus, foi fantástico. Foi tudo que aconteceu. É por isso que... Imagina se fosse hoje... Se fosse hoje, tá todo mundo preso. Tá todo mundo preso, porque era uma brincadeira que hoje em dia você não pode nem falar. Põe na tela. É isso. Põe na tela, põe na tela. Aqui é ligeiro, eu sou ligeiro. Meninos da... Cara, eu lembro disso daqui. Meninos da Vila protagonizam mais uma polêmica. Matisson Felipe, Zezinho. E Zé Eduardo. É tipo mãe. Quando chama pelo nome é porque a porra ficou séria. É treta, né? Não, e a minha ainda foi... Sabe por quê? Eu tava no telefone com o Robinho, da concentração, e eu sempre brincava com o Robinho. Bora. Você não tá fazendo falta nenhuma aqui, não. Vaza logo. E na hora da Twitch Gang, pegou eu falando isso pro Robinho. Ixi. Ah. Como assim? Você tá num lugar, e o pessoal fala, não, vai, pode, 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 pode. E foi, tipo assim, uma brincadeira. Cara, não tem noção. Loucura. Eu tive... A gente jogou contra o Grêmio Prudente ainda, com o time reserva, porque a gente ia jogar a final da Copa do Brasil, o time titular não foi. A hora que chegou em São Paulo, o Robinho teve que fazer um vídeo. Quem tá ligando? Explicando. Atende aí. Fala se você tá ao vivo. Deve ser cobrança. Deixa eu atender. Deixa eu atender. Deixa eu atender. Deve ser o Santander. Aí o Robinho teve que chegar e fazer um vídeo dizendo, não, a gente brinca. Entendeu? O Felipe fez um comentário, tipo assim, com certeza não foi na maldade, mas que foi uma resposta que às vezes ele ficou bravo com o torcedor, né? Só que às vezes, quando ele fala, a gente não pode ficar bravo e não pode falar, o torcedor pode. Essa é a diferença. Sim. Essa é a diferença. Eu não posso tomar uma cerveja na balada, o torcedor pode. É verdade. Eu tô de férias 30 dias. E eu não posso estar fora de casa duas horas da manhã, porque eu sou jogador. Bom, falar. É verdade. É, eu sou desse time aí, Zé. Que diga Romário. Quem é essa? Eu tenho que ser profissional no campo, cara. Eu tenho que ser exemplo aonde é o meu trabalho. Pois é. É isso. É o que o problema... Lógico que você não pode levar também é uma vida... É, então. É porque tinha uns jogadores também que pisavam na bola, meu irmão. Eu lembro de vários. Passou a imagem agora...